Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje tá aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ, porém eu tô num servidor diferente, eu estou no DayZ Origins, pessoal Esse servidor aqui tá sendo criado também por um youtuber, que por muita coincidência também faz vídeos de MTA DayZ O nome do canal dele é Feijão Gameplay, alguma coisa do gênero, agora eu não tô muito lembrado, então peço perdão aí ao senhor Feijão E pessoal, ó, encontrei uma mochila, vamos pegar essa mochilinha aqui, pra pelo menos a gente ter alguma coisa Esse mapa tá ficando muito foda, ele tá sendo criado no mesmo estilo do mapa lá do Napalm, porém ele tá muito mais rico em detalhes Por onde a gente olhar, tem vegetação, tem objetos, isso é muito foda Olha só esse relevo aqui ó, eu vou subir nele e meu FPS não vai diminuir nem um pouquinho, olha só Tava 30 e poucos lá embaixo, tá quase 40 aqui em cima, até aumentou o FPS quando eu subi num relevo Eu tô jogando aqui há uma meia hora mais ou menos, pessoal Então eu conheço um pouco já do mapa, mas bem pouco mesmo Os únicos problemas que eu notei aqui no servidor, né, foram dois Dependendo da construção que a gente entra, dá um pouco de lag Eu não sei se é por causa do meu PC que ele é muito ruim Ou se é por causa do próprio objeto, né, que é lagado Mas eu acho que não, achei quase uma PC mesmo E o outro problema, né, mas que esse pode ser solucionado mais facilmente É a quantidade de players no servidor Eu tô jogando agora e tem 14 pessoas jogando só Mas eu creio que isso não vai ser problema, porque depois desse vídeo aqui Eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai curtir E que vai entrar aqui pra dar uma conferida O mapa tá ficando muito foda Eu não vou entrar nessa construção aqui porque ela é uma das que me dá muito lag Vou ver se consigo pegar essa roda aqui Eu encontrei um Patriote lá atrás Só faltam duas rodas pra ele poder funcionar Então encontramos uma já Tô muito mal equipado, pessoal Tô com uma M1911 com uma Patrol Peg que eu acabei de pegar aqui, né Como vocês puderam ver no vídeo Então eu vou tentar procurar aqui por itens Porque pro PVP por enquanto não dá, né, infelizmente Porque, pô, tô muito desarmado Não vou matar ninguém com essa arma aqui Ih, velho, tô muito feliz Pera aí Deixa eu derrubar essas bandagens no chão aqui Pegar essa roda E ir lá pro Patriote agora que a gente já tem um veículo Eu tenho que ver se eu acho também um galão de gasosa Deixa eu comer e beber aqui Ó, mudou o clima Pensei que tinha tomado um tiro porque a tela mudou, né, de cor Do nada Vamos ver o que tem aqui dentro Eu tô realmente ficando muito feliz Pessoal Pelas pessoas, né Estarem criando coisas novas aí pro Pro MetaDZ Tanto Pelo Cobain, né Porque o Cobain é o principal É o protagonista disso que tá acontecendo O que tá acontecendo, né Porque foi ele que criou todos esses objetos aqui que vocês estão vendo Ele e o Condizion Que é um modelador lá da Zoera Zoera Games? Ou Zoera Plays? Zoera Plays, eu acho É um canal no YouTube Que Converteu a maior parte dos objetos Então se não fosse por ele, né Nenhum desses servidores aqui estaria no ar agora Com esses mapas novos, assim Então meus parabéns aí pro Cobain E também pro Napalm E pro Feijão, né Pela atitude De tá criando aí Uma coisa nova pro MetaDZ Porque cá entre nós, né Pessoal, tava ficando chato já jogar Nos mapas do GTA Sanders Pô Eu pelo menos tava achando enjoado Porque O PRP tava sempre concentrado só na área 51 Tu não encontrava ninguém Em cidades Até seria legal trocar um PRP em Los Santos Em San Fierro Em Las Venturas Porém o pessoal só se focava Na 50, tá ligado O movimento só era lá Então tava muito Tava ficando muito chato já Por isso que eu não tava gravando mais tanto MetaDZ, tá ligado Mas agora não se preocupe pessoal Que com esses dois novos mapas aí Que tão sendo criados Cada vez mais Eu posso dizer Mais editados assim, né Com cada vez mais objetos Mais construções Com certeza eu vou trazer mais vídeos Nesses mapas aí Porque eu tô Tô admirando o trabalho dos caras Eu já lutei essa cidade aqui bastante Pessoal Então não tem muito item aqui Vou vazar nessa cidade aqui Vou lá construir o Patriote Se não me engano Ele tava aqui pra frente, velho Eu andei tanto nessa cidade já Que eu Que eu tô meio perdido Vamos ver se a gente encontra Então o Patriotezinho Pra gente poder montar E andar aí E conhecer mais o mapa Quero pedir perdão já Pra vocês, né Porque eu não sei Se vai ter PRP No vídeo de hoje Então já fica aí O aviso pra vocês Eu tô dizendo isso Porque eu não tô com Nenhum item, né Bom pra poder Trocar tiro com as pessoas Tô só com essa Minha 1911 aqui Que não faz nem cócega Não mata nem pomba Essa arminha de pressão aqui Então me desculpem, tá Tá aqui o Patriotezinho Que eu tinha achado antes Deixa eu botar as rodinhas ali Pronto Agora eu tenho que Descobrir onde é que fica Um posto, velho Porque eu não tô ligado Tem novas de fuel Então vamos subir aqui Essa ponte Eu acho que vou baixar Um pouco o som do jogo Senão vocês não vão conseguir Me ouvir, né Enquanto eu falo E dirijo ao mesmo tempo Tá bem baixinho já Vou deixar em 11 Acho que assim tá bom Penso eu Vamos lá Olha só essa pontezinha, velho Ela é pequenininha Mas é muito fodinha Aqui tem outro carro Não tem nenhum loot nele Vamos seguir estrada, né Seguindo estrada A gente encontra alguma coisa Ó, tem um negócio Dividindo a estrada aqui Tem nenhum loot bom ali Seguir em frente Ó, aqui tem uma estrada de chão Vamos seguir essa estradinha aqui, ó Ó Uma cidade aqui A gente já encontrou Vamos ver então Se a gente encontra Alguém talvez, né E alguma Alguma arma Aqui o meu FPS Cai bastante nessa construção Precisamos de mochila também Porque a gente só tá com essa mochilinha aqui Que carrega quanto? 12 de espaço só Uma merdinha Vamos ver Esses veículos aqui atrás Não tem nada Vou deixar o carro por aí aqui Porque eu não quero entrar pra dentro, né Vai que tem alguém Ó, encontrei uma mochila melhor já Uma CU Assault Pack Em cima desse tank não tem nada, eu acho Vamos ver Esse celeiro aqui nessa casa O bom é que agora eu consigo Ouvir, né A movimentação Tô com fone no pescoço Não, tô com fone no ouvido É isso aí PDW De boas Deixa eu olhar agora essa Essa munição aqui Gastar essa bosta Pode poder olhar no chão mesmo Pronto Agora a gente tá com mais espaço na mochila E tamo com uma arminha melhor já Secundária, mas é uma coisa boa, né É uma arminha automática Aqui em cima não tem nada Bebida Tô meio gripado, pessoal Então Minha voz vai ser meio bugada no vídeo Me desculpem por isso Ali tem um N-Crash Vou dar uma olhadinha Ver se tem algum item nele depois Ó, aqui também tem coisa Vamos ver Bebida Mapa Carne crua Hitpack Né Não quero nada não Vamos ver o que tem aqui Depois a gente vai Seguindo a estradinha de chão Será que tem alguma coisa? Tem nada não Pegar nosso Patriote Que ali na frente vai ter mais coisa, ó Agora a gente tem mais chance De talvez matar alguém, né O foda é que o pessoal Não é tudo de M4 Aqui, eu tô ligado Viu? Os caras bem equipados já E eu com essa PDW aqui Não vou conseguir fazer muita coisa Sem encontrar alguém Vamos lá Vamos lá Isso é até fumacinha, ó Que foda Opa Área militar aqui Vou entrar com o carro Será? Não, não é a área militar não Só uma Uma divisão Sei lá Vamos ver se tem outro Naquela casinha Depois a gente vai pra cidadezinha Que tem ali do lado Acho que tem uma cidade ali do lado Na frente ali Tem nada aqui, velho Vamos pra do lado Que vem uma construção Dá a ré aqui Com caramba Agora tem 12 pessoas jogando Ah, era só veículo, será? Vamos ver Aqui tem mais um Outra estrada de chão aqui Esse mapa aqui é grande, pessoal Essa estrada aqui, ó Opa Área militar aqui, ó Ih, bati nas Nas cerquinhas ali da Da tenda Pô, velho Não tem nenhuma arminha boa aí Que isso, meu Só queria uma arminha melhor Que essa minha aqui Cacete Tem pouco problema Os caras luteiam tudo, hein Tá, louco Não deixo nada Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás Tem nada também É se fuder Vamos vir pra cá, então Seguir essas estradinhas aqui Opa, ó Outra alinha militarzinha Igual aquela outra Que a gente tava agora Tem uns negócios no chão, né? Os objetos Pronto Opa Item médico, ó Vou pegar duas Magic kit Aqui Pronto Outra CU Backpack Não tem nada Não tem nada Nesse carro aqui, ó Tem nada também Atrás Putz, essa merda Vamos lá Pelo menos item médico A gente já tem agora, né? Então se a gente encontrar alguém aí Tomar tiro A gente consegue se curar Não vou ficar pronto toda hora Pra ficar vendo esses carros aí Porque se não Vou parar todo minuto, né? Aqui é o lugarzinho que eu passei Ainda há pouco Seguir mais reto aqui Acho que a gente vira agora aqui Acho que tem uma área militar aqui por perto Que eu tô ligado Tem que seguir só reto aqui Que a gente acha O bom é que o furo aqui, né? A gasolina demora pra acabar Então Melhor assim, né? Ó, falei que tinha uma área militar aqui por perto Isso, Prates Boa Eita, lá Tem gente atrás, ó Vamos lá Volta aqui Eita, atrás de mim Tomei Bonito aqui, tiro Tome tremendo todo Como eu disse Não, não tô muito bem equipado, pessoal Então, isso já vai te esperar Cadê o cara? Entra ali dentro da construção Ih, pegou um Patriote Filho da puta Caralho Filho da puta, velho Eita aqui, ó Ah, se fuder Seus cu Os caras tão rindo de mim ainda É uns filhos das puta mesmo Eu de PDW Fugiram de mim ainda, hein? São uns cagão Devem ter luteado tudo aqui já Esses filhos das puta Vamos ver Aqui tem uma na infield Ah, não lutearam tudo, não Os caras debochados, né, velho? Tá louco Tô batindo na bunda, desgraçado Morre Vai rir de mim Eita, tem outro ali junto Eita, já tomei na bunda Tô com pouca munição agora Desse daqui Não vou conseguir matar ele, só Só com isso Cacete Tá aqui, filho da puta Ó, tá Que merda, velho Se eu tivesse com uma arma automática Seria mais fácil Tem que lutear aquele cara Que eu matei ali embaixo Agora o cara tá ligado Que eu tô aqui em cima Será que ele fugiu? Tá lá atrás Vamos tentar lutar O amigo dele bem rápido Tem que ver se tem espaço, né? Tenho, tenho Tem espaço Vamos lá Ixi Eu tenho bala de acaso Desgraçado Eita, 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 eita Filha da puta Peguei M4 Ele só tem bala de acaso Desgraçado, peraí Vem Vem Claro, eu tô imensa granada aí, velho Cadê você? Não vai fugir Morre Chupa Vamos lá Passa as balas de PDW aqui E já é o Vinson Essa backpack também Magic kit Vocês deram eu gastar O que mais? Pan killer também Outra bala PDW Two box Tudo isso Tive que gastar tudo que eu tinha Pra matar vocês Peraí que bugou meu char aqui Tá andando agora? Tá andando sim E o que que tinha nesses carros de vocês aqui? Deixa eu ver Eita Tem player isso sim Ai, não Não buga Aí Mais um player Vem cá, vem Vem É ele É o mesmo que eu matei antes Cusão Corre Deixa eu terminar de lutear O corpo dele aqui O que que tu tinha aqui, cara? Tu não tem uma munição de porra nenhuma Só de MP5 Vamos pegar esse MP5 dele aqui, então Ai, ai Coiote Olha, ele tinha coiote E o meu skin de camuflagem Peraí, agora eu tô com um bandite Deu uma bugadinha aqui Ah, então acho que é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostarem tanto, não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritário de vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra receberem os vídeos assim quando eu postar Muito obrigado a todos Então TRP-RP no vídeo Foi muito foda E eu gostei demais Tô curtindo muito o server O IP vai ficar na descrição Um grande abraço a todos E peraí, peraí que tem esse cara aqui ainda Pronto, mais outro foi Mais outro Então é isso daí, pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui Tchau Tchau